Olá, hoje comemora-se o Dia Mundial das Redes Sociais e por isso eu não poderia deixar de fazer um direto para fazer aqui algumas reflexões informais, aqui totalmente improvisado, portanto vou falar aqui um bocadinho sobre a importância das redes sociais, quais é que são mais importantes, o que é que podemos fazer com isso e eu começaria por vos lançar aqui uma questão que é, qual é que acham que é o potencial das redes sociais para empresas? Como é que está a utilização das redes sociais, se acham que estão a utilizar bem ou não? E como é que vocês acham que vai ser o futuro, ou seja, o próximo ano, portanto quando falamos em futuro estamos a falar de 12 meses como é que acham que até 2018, o que é que vai acontecer neste cenário? Entretanto, eu vou partilhar aqui no meu perfil também, já estou aqui a ver o meu direto, ok? Estou na página e eu vou partilhar no meu perfil para que mais pessoas possam participar neste direto Estou aqui no cenário totalmente improvisado, estou aqui atrás de uma árvore, por isso vocês estão a ver aqui de vez em quando fico mais claro, portanto não é o cenário ideal, naturalmente mas estou a usar um selfie stick, estou a usar aqui um pequeno tripé e estou a usar um router portátil, até vos vou mostrar o router que estou a utilizar aí portanto estou a usar um router portátil, que me permite melhor captação do que o smartphone e aliás, já agora é de outra operadora diferente do smartphone, de propósito para eu poder ter várias possibilidades de captação de sinal portanto, tenho aqui um setup interessante, portanto tenho um selfie stick, um mini tripé e um router e anda aqui na minha bolsa, portanto parei aqui, encontrei aqui um bom sítio, não é perfeito, tem algum vento e estou aqui atrás de escondido mar, portanto o cenário não é melhor mas, temos aqui esta vista, temos aqui a lagoa de Montargil e aqui temos uma piscina infinita que tem visão mesmo para a lagoa e portanto é um sítio lindíssimo e está aqui tranquilo estou com algumas senhoras aqui ao meu lado, não sei se elas vão passar por aqui ou não no direto se calhar sim, vamos avançar dentro de tudo e por isso, algumas reflexões que eu queria fazer convosco sobre as redes sociais em primeiro lugar, as maiores redes sociais, sem dúvida enfim, pelo menos na maioria dos países, não todos, mas na maioria dos países o Facebook é a rede social número 1, tem 2 mil milhões de utilizadores é claro que se vamos a pensar na China, é o WeChat, vamos a passar noutros países portanto, de acordo com os países que querem entrar, convém verificar qual é a rede social dominante do mesmo modo, para o Google, não é Google, não é dominante em todos os países e por isso convém, quando estamos a internacionalizar, pensar qual é a rede social dominante portanto, Facebook número 1 da minha experiência, de uma forma geral, a maioria das empresas tem uma presença no Facebook que está aquém do seu potencial ou seja, o Facebook tem muitas funcionalidades e muitas vezes as pessoas ficam espantadas com o potencial que tem que nem imaginava não só na produção normal de conteúdos e das funcionalidades normais como também nas funcionalidades de publicidade altamente segmentada e é um mundo incrível e depois, para além disso, está sempre a alterar portanto, quase todos os dias existem alterações no Facebook normalmente são para melhor e por isso são boas notícias portanto, no Facebook, há aqui um grande potencial de utilização depois, por outro lado, utilizar só o Facebook não chega é importante utilizar mais redes sociais a não ser que a organização não tenha recursos do todo então, mais vale uma e bem, do que três, mal, não é? mas, pensar sempre um bocadinho mais além portanto, primeiro, consolidar no Facebook isto partindo do pressuposto que já tem a presença digital bem feita com o website, email marketing, google marketing, automation portanto, as bases do marketing digital já vem da trabalhadas, naturalmente e por isso que o Facebook é importante tenho aqui um comentário da Nádia Rafaela Moreira e diz, o Instagram também tem vindo a ser uma ferramenta importante e algumas empresas como ferramenta de publicidade Nádia, até estou à razão e é precisamente abordar o Instagram o Instagram tem vindo a crescer muito tem 700 milhões de utilizadores e, eu diria, para a maioria das empresas faz sentido apostar no Instagram é a rede social que tem crescido mais naturalmente que é mais importante para umas do que para outras mas, de uma forma muito recebida todos os negócios que sejam visuais o Instagram é importante naturalmente que um escritório de advogados ou de contabilistas também o pode utilizar no Instagram como uma criatividade mas, já não é a rede social tão ajustada como é por exemplo por exemplo, imaginem para a área de moda para a área de formação mesmo para a área da formação que é uma área mais profissional pode ser utilizada o Instagram caracteriza-se tem um público mais jovem que está a utilizar mas, não só o mais jovem é um público que procura a mais inspiração parte inspiracional portanto, não é uma rede social tanto focada na venda mas, para criar relações como, aliás, devem ser todas mas o Instagram tem mais essa característica por alguma razão é que quando publicamos conteúdos no Instagram eu não consigo publicar um link clicável a não ser nas histórias na biografia ou em anúncios de resto, no feed, não é possível porquê? porque eu devo inspirar o público com fotos e com vídeos por isso sim, Instagram é muito importante no Instagram é importante a conta profissional portanto, converter um perfil em conta profissional para empresas, para ter estatísticas para ter os call to action na biografia e poder fazer anúncios também e no Instagram também é muito importante as histórias posso fazer diretos posso colocar hashtags localizações das experiências que eu tenho feito inserir localizações aumenta muito, mas muito o alcance a localização mais do que até hashtag nas histórias os links depois os filtros o boomerang as fotos os vídeos de 15 segundos e por isso o Instagram é muito, muito interessante também é possível adicionar álbuns no próprio feed portanto, até 10 fotos ou vídeos depois, um outro social media que é muito menosprezado é o YouTube com 1.5 mil milhões de utilizadores portanto, é o social media número 2 e é muito menosprezado e é importante primeiro porque é um motor de pesquisa é o segundo motor de pesquisa a seguir ao Google e porque no Google aparecem vídeos quando alguém faz uma pesquisa e por isso não está se os seus vídeos não aparecem no Google ou não têm relevância ou ainda não produziu vídeos ajustados à palavra-chave que está a ser utilizada e por isso está aí um grande potencial a maioria das empresas não utiliza a boa notícia é que é fácil fazer melhor com a concorrência porque provavelmente não está a fazer nada ou está a fazer pouco por isso a minha recomendação é os vídeos que produz para o Facebook ou para outros meios pode reutilizar aqueles que fazem sentido para o YouTube ou pode produzir vídeos mesmo para o YouTube é uma excelente ideia já o faço há vários anos e tem tido resultados muito, muito interessantes e naturalmente que o vídeo no Facebook também é importante e deve publicá-lo nativamente ainda continua a haver esse erro que é eu pegar no link do YouTube e partilhá-lo no Facebook vai ter muito, mas muito menos alcance 10 vezes menos alcance ou até menos e por isso deve pegar no vídeo que produziu no fecheiro no MP4 e carregá-lo diretamente no Facebook a não ser em algumas exceções mas por norma deve fazer dessa forma e a maioria das pessoas ainda não o faz do mesmo modo que esse fecheiro de vídeo vai depois também publicá-lo no Instagram até 60 segundos ou vai publicá-lo no Twitter até 140 segundos se tiver mais que 140 segundos no Twitter deve partilhar o link do YouTube no LinkedIn deve partilhar o link do YouTube por isso se a plataforma tem forma nativa de carregar o fecheiro deve o carregar lá seja uma imagem seja um vídeo ou seja qualquer outro recurso e por isso Facebook, Instagram YouTube são as três mais importantes estou a generalizar naturalmente depois de acordo com as atividades depois claro que o LinkedIn é a rede social profissional é incontornável portanto temos que ter um perfil é muito importante eu estava com uma formiga na testa portanto aqui no meio das árvores é natural que estejam aqui a atrapar formigas é o que dá está no mundo real não é não está nas redes sociais está no mundo real e portanto o LinkedIn ter um perfil é importantíssimo é obrigatório e uma página da empresa também é importante vai ter mais ou menos utilização de acordo com a atividade eu utilizo muito o LinkedIn o perfil essencialmente para publicar conteúdos no Pulse por exemplo ou no próprio status update o Google Plus naturalmente é importante utilizar para gerir a sua presença perante o Google aparece a resultados do Google Plus também no Google em torno de pesquisa tal como aparece a resultados de páginas Facebook e eventos Facebook eventos Facebook é importante também por isso é importante também para gerir a presença no Google Maps por isso não é a rede social mais utilizada de longe não é mas não há como fugir dela até porque quando cria um canal de YouTube ele cria uma página no Google Plus para gerir esse canal por isso pode utilizar não é onde devem alocar mais recursos mas é importante ter essa presença o Twitter em Portugal não é a rede social mais utilizada mas o público mais maduro no digital utilizam o Twitter e outros países também utilizam o Twitter é a única rede social em que o Hashtag funciona realmente bem para qualquer tipo de conteúdo portanto é uma rede mais específica mas muito interessante se pensar bem quando há um evento ou quando há uma comunicação que queremos fazer com um canal de televisão ou uma rádio é feita por Hashtag no Twitter porque é a única rede social em que isso é realmente infalível depois temos o WhatsApp em que é utilizado mais em alguns países outros por exemplo em países africanos é muito utilizado no Brasil também em Portugal é utilizado mas não é o mais utilizado para conversar utilizam mais o Messenger provavelmente porque vai depender aqui também do tipo público se o seu público utiliza muito o WhatsApp e há essa necessidade desse canal de comunicação pode ser uma boa reflexão aquilo que é importante é haver um canal de comunicação instantâneo o meu preferido é o Messenger portanto através da página de Facebook também no perfil mas para as empresas é na página de Facebook as pessoas poderem enfim comunicar consigo através do Messenger e essa parte tem vindo e devolvo muito até já é possível fazer anúncios para comunicar consigo pelo Messenger ou no próprio Messenger já é possível criar bots e quando isso estiver totalmente funcional vai ser uma revolução também e por isso cada vez mais o Messenger vai ser uma plataforma incrível de comunicação se não for o Messenger é o WhatsApp se não for o WhatsApp é o Skype se não for o Skype pode ser o chat do próprio site mas é importante haver um canal de comunicação instantâneo que é diferente de e-mail é diferente de redes sociais é diferente de um telefone e cada vez mais à procura ou por exemplo as próprias mensagens que são enviadas no Instagram ou até no Snapchat é um canal de conversação instantâneo depois pode também ver a possibilidade se faz sentido utilizar o Snapchat é uma rede social mais específica para um público tipicamente jovem o Pinterest onde é possível publicar imagens imagens também inspiracionais e desta forma pode fechar aqui um pouco o ciclo das redes sociais principais depois há algumas específicas social media específicos o SlideShare o Issue o Scribe enfim tantas outras existem dezenas mas resumindo e se quisermos eleger três redes sociais que são importantes e generalizando Facebook Instagram e Youtube são três social media fundamentais para a maioria dos negócios e que têm vindo a crescer muito destas três no entanto se não tiver capacidade para estar em três ou se só está numa consolido primeiro numa que será o Facebook provavelmente consolido nessa rede se calhar há mais a fazer do que imagina e acho que é importante pensarmos dividirmos aqui em dois grupos de objetivos as organizações normalmente têm quatro objetivos que ficam em dois grupos notoriedade e interação grupo 1 grupo 2 tráfego e conversões e é importante no grupo 1 notoriedade e interação publicar conteúdos de interesse do seu público por exemplo vamos supor que trabalha na área de marketing digital como é o meu caso então eu posso e devo gerar vídeos que ajudam o meu público sobre novidades que existem na área do marketing digital sobre dicas importantes para implementar portanto estou a ajudar o meu público estou a criar relações estou a criar ligações e é isso que podemos fazer nas redes sociais porque é isso que fazemos na vida real um bom vendedor é aquele que ajuda o seu cliente a encontrar a solução que ele precisa um bom amigo é aquele que preocupa sem criar a ligação um bom profissional é aquele que cria relações com as ligações com outros profissionais e as redes sociais devem ser isso é claro que isto é uma jogada a longo prazo e é assim que devemos pensar por outro lado também precisamos de conversões e precisamos de vendas e há ações específicas a fazer em relação a isso a primeira ação de conteúdos ajuda muito nisso portanto se tiver mais notoriedade e interação nessa notoriedade será mais fácil depois quando eu for vender um produto as pessoas o comprarem porque já existe uma confiança estabelecida e já existe aqui um papel de servir o meu público portanto a melhor forma de criar relações é servir o público com o que ele pretende se eu quero tráfego e conversões e os conteúdos em vez de estarem alojados nas respectivas plataformas eu vou tentar direcionar o público para o meu site minha landing page meu blog ou minha loja e nesse site ele deve estar preparado para converter posso fazê-lo via orgânica posso fazê-lo também com os usos posso fazer com o meu posso fazer com o meu SEO enfim todos os meios deverão ao alcance para direcionar o tráfego para a página quase sempre a conversão e a venda acontece numa página web nem sempre mas quase sempre e isso é importante e por isso nesse aspecto tem outras ações específicas que vai fazer portanto são diferentes acho que é importante não misturar os dois eles complementam-se mas ter ações independentes o que é certo é que o vídeo e o vídeo indireto são muito importantes neste processo porque aumenta muito a confiança a relação e a interação quem não apostar no vídeo e no vídeo indireto é quase como se não existisse nos meios sociais não quer dizer que é só importante o vídeo quer dizer que o vídeo passa a ser muito importante passa a ter um papel central naturalmente que a imagem e os artigos continuam a ser importantes mas o vídeo vai ocupar um espaço que se calhar não estava tão ocupado há algum tempo atrás por outro lado novidades perspectiva para os próximos tempos é a foto 360 o vídeo 360 e o direto 360 por outro lado os vídeos já assumiram muitos formatos o quadrado o vertical o redondo 4K 8K enfim temos muitos formatos de vídeo e a realidade virtual que é incrível ela teve a possibilidade de experimentar com os novos óculos da Samsung em que se pode mergulhar o novo Facebook o Facebook 360 e provavelmente em breve no novo Facebook que é o Facebook Spaces que consiste em fazer em participar numa realidade virtual dentro do Facebook por isso isso tem um grande potencial de utilização para interagir com o público por outro lado o social selling é importante porque é um ponto de ligação nós podemos fazer a venda diretamente através das redes sociais sem ter que irmos para o próprio local e o vídeo certamente daqui por um ano vamos estar a falar muito em vídeo muito em direto que é importante e que as empresas ainda não estão a utilizar por isso é fundamental que avance já para o vídeo e o vídeo em direto analisar-se a realidade virtual e se os conteúdos de 360 fazem sentido para o seu negócio não tem que utilizar obrigatoriamente mas em alguns casos fazem muito sentido e reforçar a presença no Facebook e outras redes sociais desta forma termino aqui estas reflexões informais sobre as redes sociais neste dia mundial das redes sociais eu gostaria de saber a vossa opinião o que é que vocês acham como estão as empresas nas redes sociais qual é o potencial do Facebook e quais são as redes sociais mais importantes para vocês e o que é que vocês pensam que vai acontecer nos próximos 12 meses no mundo das redes sociais até breve tchau